Quantos anos você tem? Perguntou um garfo sentado por de cima de uma colher dourada a seu amigo Flor, o Oswaldo Nunes. Oswaldo Nunes, a Flor respondeu, tenho doze. E assim o garfo voltou a ler o seu jornal pacientemente, enquanto Oswaldo olhava para as estrelas em busca do Rei Leão da Disney. E assim o garfo voltou a ler o seu jornal paciente. E assim o garfo voltou a ler o seu jornal paciente.